Música Gente, Arte de Fazer Amigos, essa semana traz novamente mais novidades para você no que diz respeito A Feira da Gestante do Bebê, onde a revista Mamãe e Bebê estará presente E também a diretora comercial da Confiança e aqui da TELS também, que vai explicar o que é a TELS para vocês hoje Que é uma clínica aqui em Curitiba e que estará lançando novidades dentro desse evento que acontece dia 13 no Marumbi Expo Center André, é um prazer ter um lado de fazer amigos Eu gostaria de saber a tua participação, já que você é diretora da Confiança, também é diretora da TELS E você não vai se empolgar, porque eu queria contratá-la, porque ela também não aguenta mais tanto trabalhar E ainda está cuidando desse evento, ajudando o pessoal de São Paulo, né? Rio de Janeiro Rio de Janeiro, que estão vindo para cá, desde o ano passado eles estão fazendo eventos aqui, né? Desde o ano passado, a feira faz a terceira edição agora E nós estamos juntos há duas edições Eu achei uma feira muito simpática, eu acho que eles estão trazendo uma infraestrutura muito boa E com muitas lojas diretas da fábrica E eu estou entrando lá para fazer ecografia lá dentro, para as mães saberem qual o sexo do bebê Para estarem podendo fazer o enxoval lá na hora Olha que fantástico! E a Confiança também vai estar lá, né? A Confiança vai estar uma nossa enfermeira lá para estar vendo, fazendo divulgação da empresa Do trabalho de vocês, a respeito do home care que você acompanha em nosso programa Sempre a André está trazendo novidades e falando dos serviços da Confiança Mas hoje nós estamos aqui na TELS e eu gostaria de falar, além dessa novidade que vocês vão levar para a feira Tem mais uma que não pode falar, é segredo, sigilo? É segredo, a mãe vai ter que ir lá visitar nosso estande, tomar uma aguinha Comer alguma coisa com a gente lá e vai estar recebendo essa novidade Nós vamos ter um médico lá também, tirando todas as dúvidas E vamos ter um setor só de palestras Palestras para ajudar as mães antes de ter o bebê Depois, como elas têm que fazer, enfermeiras especializadas Palestras o dia inteiro da feira Olha gente, é imperdível Eu gostaria de convidar você para esse evento Nós vamos estar lá também, porque a Mamãe Bebê e a Arte de Fazer Amigos Fizeram uma parceria, eu e o Augusto, que está escondidinho, hoje ele não quis gravar Está ali quietinho A Aline, daqui a pouco nós vamos estar em um outro cliente fantástico Que a Aline vai estar apresentando para a gente Dentro desta área, porque nós estamos criando todo o programa Nós estamos desenvolvendo neste mês agora de setembro Para lançar o programa, bonitinho, em outubro Para você, na Arte de Fazer Amigos, canal 20 da NET E o que mais você tem de novidades? Vamos mandar um abraço, como é o nome da empresa que está trazendo o evento para cá? É a Reluque 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 E o Osmar Paim é o nosso administrador lá É o presidente, administrador que está cuidando de tudo Exato Então, Osmar, um abraço para você Nós aguardamos você na sexta-feira para fazer o barulho todo aqui Porque terça-feira que vem, abre a feira Terça-feira que vem, fecha domingo, às 22 horas Ok, e você que está assistindo então, participe deste evento maravilhoso Você que é mamãe, papai, papai fresquinho, mamãe fresquinha Venha para a Marumbi Expo Center participar de um evento grandioso Onde você vai estar participando de tudo o que você precisa Para o seu bebê e para a sua gestação Você vai encontrar neste evento que vai trazer tudo E a revista Mamãe Bebê vai estar lá Aline à disposição para poder atender você E a Andréia também vai estar lá correndo que nem uma doida Todos os dias Como sempre Um abraço até daqui a pouquinho A gente volta com mais uma matéria interessante Dentro deste quadro Mamãe Bebê para você Faça a melhor escolha Prêmio ASEC Lavanderias e Tinturaria Lavagem a seco e úmido Coletas e entregas sob consulta Vestuário, edredom e cobertores Tapetes e cortinas Lavagem e hidratação de couro E SOS Costura Tingimento especializado Prêmio ASEC Lavanderias Visconde de Nacarum, 371 Centro Em frente à Rua 24 Horas E Nicarágua, 461 Bacacheri Processo ecologicamente correto 3322-0092 Confiança e saúde Respeito ao ser humano Atendimento extra-hospitalar Plantões de 6, 12 e 24 horas Qualidade e efetividade de atuação Profissionais em atendimento particular Cuidando do bem mais precioso A vida Confiança e saúde Assistência domiciliar 3262-9496